Bom, e a gente tem acompanhado nas redes sociais o pessoal postando, compartilhando até, que tem visto muitos animais de médio e grande porte pelas ruas. E é sobre esse assunto que eu vou falar hoje com a Milena, porque foi assinado um convênio, a licitação de uma empresa que vai capturar esses animais. Mas quem vai explicar certinho é a Milena. Milena, como que vai funcionar todo esse trabalho? Exatamente, Brenda. A gente vem enfrentando esse desafio aí há um ano e quatro meses já, né? Muitas reclamações de animais abandonados em vias públicas. E infelizmente o poder público não tinha como fazer a captura desses animais, né? Porque não é apenas capturar esse animal, a gente tem que cuidar desse animal, né? Tem que fornecer água, ração, tem que fazer vacinação muitas vezes, né? Então por isso que a gente pensou com muito carinho, nós fomos atrás de empresas especializadas e através dessa licitação que a gente conseguiu concluir ontem, no dia de ontem, com a assinatura do contrato, essa empresa ficará responsável pela captura desses animais. Então como que vai funcionar, Brenda? O munícipe identificou esse animal solto em vias públicas ou animais com maus tratos, ele vai denunciar na guarda municipal no 153 e a guarda imediatamente irá acionar essa empresa que vai ter 30 minutos para fazer a captura desse animal. Esse animal vai ser capturado, ele vai ser destinado num lugar adequado, onde ele vai ser atendido por veterinários, ele vai ser tratado, ele vai ser vacinado, ele vai receber os primeiros cuidados ali, né? E após essa captura, nós iremos divulgar as imagens desses animais e os proprietários que tiver interesse em fazer a captura novamente, né? Ele vai ter que pagar uma taxa, uma multa, que é uma unidade fiscal do município, para poder fazer a retirada desse animal. Certo, então vocês contam agora com a ajuda dos moradores de Mococa, do município, para fazer a denúncia, então? Isso, exatamente. Então, qualquer um que identificar esse animal solto em vias públicas pode fazer a denúncia através do 153, que a empresa vai e faz a captura do animal. Certo, e na relação da captura do proprietário, como que vocês vão ter certeza que é o proprietário ou qualquer pessoa pode resgatar esses animais? É, a gente tenta buscar um meio de identificação, né? Então, a gente vai fazer essa divulgação desse animal e tentar, de uma forma mais clara possível, identificar que esse proprietário realmente é o dono do animal. Para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Então, a gente vai fazer tudo isso através de anúncios no diário oficial, tá? E esse animal, de certa forma, ele vai ser catalogado. Então, se esse animal for preso novamente, a multa será dobrada. E se ele for preso mais uma vez, aí o dono não vai ter direito mais de poder recolher esse animal novamente, tá? Então, os proprietários aí que deixam esses animais soltos, que fiquem atentos. O contrato foi assinado ontem, mas ainda a gente tem um período de 30 dias para começar a vigência desse contrato, né? Então, para o pessoal ficar atento, porque os animais vão ser recolhidos. É isso aí. Então, quem tem animal é melhor cuidar da melhor maneira possível. E você, morador que presenciar algum animal de média ou grande porte, é só entrar em contato com a Guarda Municipal no telefone 153 e fazer a denúncia. E você, morador que presenciar algum animal de média ou grande porte,